Salve, salve, internauta! Bem, minha gente amiga, uma notícia muito triste, mais um prefeito, gente, que faleceu aí de covid-19. Pois é, minha gente amiga. O prefeito de Itaguaí faleceu após contrair covid. Já são nove mortos pelo vírus em São Paulo. Jair Cariovaldo Carniato, de 62 anos, faleceu após 18 dias internado com sintomas graves da doença. Pois é, minha gente amiga, a covid-19 causou a morte de mais um prefeito no exercício do mandato no interior de São Paulo. O prefeito de Itaguaí, Jair Cariovaldo Carniato, do PTB, de 62 anos, morreu nesta sexta-feira, dia 16, após 18 dias internado com sintomas graves da doença. Minha gente, é o nono prefeito paulista vitimado pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Carniato já havia sido vereador por dois mandatos e estava à frente da prefeitura pela quarta vez. O vice-prefeito Éder Carlos Fogaça, do Republicanos, assumiu a prefeitura. Carniato foi diagnosticado com a doença no dia 29 de março, mas continuou trabalhando remotamente. Dez dias depois, foi internado e, no dia 1º de abril, já em estado grave, foi transferido para a UTI de um hospital particular de Londrina, no norte do Paraná. Ele chegou a ser entubado devido às complicações da doença, mas não resistiu. Seu sepultamento aconteceu, minha gente amiga, nesta sexta, no cemitério municipal de Itaguaí. A prefeitura divulgou nota lamentando a morte. Abre aspas. Hoje o povo de Itaguaí está triste e chora a perda de um taguaiense que dedicou sua vida ao município. Fecha aspas. Diz aí a publicação. Foi decretado, minha gente amiga, luto oficial. Deputado, quero agradecer ao senhor por tudo que eu já fiz para Itaguaí do passado. E estamos aí hoje pedindo apoio. Eu sei que o senhor tem grande influência no governo. Gostaria de contar com esse apoio do senhor para ajudar o nosso Itaguaí desses quatro anos. Fiquem tranquilos, João. Muito obrigado, deputado. Eu tenho recurso e a gente vai providenciar. Está ótimo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.